Doutor Melodia do Projeto Social Remédio Musical, estamos aqui para oferecer uma música para uma mãe super especial. A gente fez uma promoção nas lives Obrigado Mãe e Gratidão Mãe ao Dia das Mães. E quem ganhou foi a Maísa Coelho, ela é baiana, mora lá em Araras, interior de São Paulo. E a mãe dela mora em uma cidadezinha lá no interior da Bahia, chamado Dom Basílio, cidade que eu gosto, conheço e amo tanto. E a gente vai oferecer essa música hoje para a nossa querida Cecília Alves da Silva. Cecília Alves da Silva Coelho, a mãe da nossa querida Maísa que participou do sorteio, comentou lá no nosso sorteio e ganhou a música. A nossa querida Cecília é filha de Francisca e a Alfredo Herculano. Ela nasceu numa comunidadezinha lá perto de Dom Basílio, chamada Fazendinha. E nasceu no dia 4 de setembro de 1947, ela tem 73 anos. Senhora Cecília, muita saúde, muita paz para a senhora, para a família de vocês. E a música que nós vamos oferecer para a senhora, que foi a sua filha Maísa Coelho, é essa aqui. Dona Cecília, para a senhora e toda a sua família. Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira para sair e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E no olhar de minha mãe me apoiar, eu deixei chorando a minha bênção. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pé daquilo que iria pôr no pé. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim, minha filha vai com Deus, que esse mundo interesseu. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira para sair e me quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E no olhar de minha mãe me apoiar. Eu deixei chorando a minha bênção. Senhora Cecília, essa música foi da sua filha Maísa Coelho, de todo o coração para a senhora, comemorando o Dia das Mães. Deus abençoe a senhora e toda a família. Muito obrigada. Valeu.